O Flávio Bolsonaro também está no ramo do estendapeiro. Todo mundo agora? Os caras estão percebendo que a nova política não deu certo, que talvez eles não consigam se reeleger na próxima e vão ter que tentar outro caminho. Qual o caminho mais fácil depois da nova política? Virar estendapeiro. O Flávio está tentando também virar estendapeiro. Vamos ver aqui, ele imitando o 04. O problema é que ele aparece sem camisa. Esse que é o problema. Que de sunga. É uma sunga que ele deve ter comprado há uns 10 anos, já está um pouco apertada. Um vídeo que eu gostaria muito que o Marcos Duval não tivesse licença para dar uma manjada e dar o veredito dele. Para levar para a CPMI. Eu queria mostrar aqui um vídeo. É a CPMI da manja rola. Quem é que tem a melhor rola do Congresso? Poderia ter a CPMI dessa. Encabeçada pelo Marcos Duval. Mas dá para ver que o... Encabeçada e rola. Encabeçada. Junto com a vó de chupetinha também, que gosta de chupar uma uva. Opa! Uma uva! Uma uva. Mas perceba que o Flávio Bolsonaro está fazendo muito bom uso do Vale Fogo de Chão. Parabéns, Flávio Bolsonaro. Dá para ver aí que seu mandato em Brasília está sendo muito proveitoso na fogo de chão, viu? Está aqui. O Flávio Bolsonaro imita a tática do irmão para conquistar mulheres. Mas eu acho que ele é o melhor desse que vai tentando se transformar em humorista. De sumida. Já tinha o melhor até agora. Ao lado de amigos. A piada é o quê? Flávio Bolsonaro imita o irmão 04, Jair Renan. Chegando em mulheres e cita a cargo do presidente que pai ocupava. E agora o Jair Renan? Agora está difícil, né? Está difícil para conseguir alguma coisa. É, sou filho de ex-presidente, tá? Rola também, vai. E aquelas armas todas ali? Pelo que eu vi, então. Pelo que eu vi nesse vídeo aí, cano longo só na parede. Só na parede. Vamos manjar a rola do Flávio, vai. Vamos ver aqui. Valeu, valeu. Aqui, ó. Não, está na sombra. É, não tem nada ali, hein, Helder. É. Está encruada. É, vai Renanzinho chegando na mulher, ele está falando aqui. Vai. E aí ele termina, né? Olá, sou filho do presidente, quer me dar? Eu gostei porque ele aloprou o 04, o rato do senhor Jorge. É, ridicularizado tanto pelos irmãos como pelo próprio pai, né? Que já disse que abandonaria. Que não tem nenhum rato. E por nós, né? Então, ou seja, ninguém respeita o rato misogiorno do 04. Porque o Flávio Bolsonaro acabou de entregar para o Brasil inteiro que o único argumento que o 04 tinha para chegar em uma mulher é... E aí, eu sou filho do presidente, quer me dar? Ou seja, fraco de xaveco. Fraco de xaveco. Virou chacota entre os irmãos. Agora eu estou torcendo para o Flávio fazer o mesmo tipo de piada sobre o Carluxo e o Eduardo. Ah, vamos ver o que vem aí. Como eles cantam as mulheres. Porque o 04 é aqui, ó. Vejam novamente como chega o boneco sinforoso nas mulheres ali no condomínio vivendo da barra. Vendo da barra pesada. Vendo da barra pesada. Pesada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Pelo jeito, nessa família aí, bananinha. Não é só o Eduardo, hein. Aqui, ó. Rolinha, ó a rolinha, ó a rolinha. Não, e o que será que o Monarque acha do Flávio Bolsonaro? Monarque, não estamos diante de um gordola também? Estamos. Não quer dizer que você deixou se dominar por um gordola como o Flávio Bolsonaro, mas como o Flávio Dino, você não deixa. Preconceito. Pois é, o Flávio Bolsonaro numa floresta com leão não sobrevive um minuto. Cara, um minuto na rua se colocar o Flávio Bolsonaro aí. Não vai. Se correr 100 metros, morre. E o Jair Renan, então, ele não consegue nada nem no Vila Mix. Porque ele chega nas minas. Eu sou filho do presidente. Quer me dar? E agora, que não é nem filho do presidente? Não é. Está comendo ninguém. Faz seis meses que o 04 está comendo ninguém. Não tem nem esse argumento mais para chavecar os outros. Tem o sujeito que organizava as motossiatas lá, que agora ele está pedindo dinheiro. Mas é que ele não está sendo irônico? Parece que ele está sendo irônico, hein? Ah, porque teve um probleminha nas motossiatas, né? É, Jonas Vilar. Jonas Vilar, ex-cantor gospel, ex-vendedor de imóvel planejado, ex-organizador de motossiata, ex-imitador do Lula e agora, aparentemente, seguidor de Abram Weintraub. Está ironizando os piques do Bolsonaro? Será que é mais um largado e pelado pelo mito que agora se transformou em inimigo dele? Parece que sim. Como é que estão os piques aí, ó? Tive uma notícia aí que esse negocinho de piques de 10 reais deixa o Bolsonaro triste. Ah, eu vou mandar 22, 22 e 22. Não! Se for mandar 22, você tem que mandar 222. Esse negócio de 22 não segue... Ele fica triste quando vê um pique de 7 reais. Engraçado isso, cara. Sempre foi. Sempre foi um fracasso em tudo que fez. Não é à toa que ele teve que mudar tanto de ramo. Agora está tentando virar stand-upero. Eu só quero saber se o Jonas Vilar, ele, por acaso, é paulista. Porque se ele for paulista, isso foi muito engraçado. Foi bastante engraçado. Se você for paulista, pode tentar aqui uma temporada nos stand-ups da Augusta, do Bixiga, porque você está preparado, velho. Muito engraçado. O que você tem que acabar antes, Helder? MesaCast ou stand-upero? Cara, stand-upero. Porque o MesaCast ainda gera alguns conteúdos para nós. Stand-upero, não. Verdade. Tem que acabar o stand-upero antes. De 10, de 20. Vocês têm que mandar piques de 100 reais para cima. Está chegando o aniversário do cabineireiro da Michelle de novo, aquele calça apertada que anda com ela para cima e para baixo. Ela pagou o ano passado. É. O aniversário dela aqui em Moema, 176 mil reais. Da onde vem esse dinheiro? A Polícia Federal vai investigar. Olha, Sande Moraes. Investiga aí. Está me dando aquela mesma sensação quando assistiu Ciranha, de tristeza. É, mas tudo que é feito com rancor e ressentimento dá essa sensação. É a sensação de quem foi abandonado. E agora, para tentar mostrar que não é um perdedor completo, ele faz um vídeo debochando do Bolsonaro. Claro, gente, eu não tenho nada a ver mais com o bolsonarismo. É, nunca. Ele está só esperando algum candidato pior que o Bolsonaro aparecer. Tipo, o Benito Hitlerzinho. Aí ele vai lá e vota. O Benito Hitlerzinho. E eu falei ontem, Alder, e acredito que tanto ele como o Weintraub me mandaram o Pix ainda com dedicatória para o Bolsonaro para ver se o Bolsonaro volta a abraçar eles. Devem estar morrendo de saudade do mito. Esse cara aí não tem amor próprio, bicho. Se o mito chamar, ó, vem na coleirinha. Rapidinho, tá? Sim. Se o mito falar, manda um WhatsApp, um oi. Oi, sumido. Ah, vem na hora. E a Michelle Bolsonaro pagou o aniversário do cabeleireiro dela o ano passado aqui em Moema no restaurante chamado Café e Jornal. Ah, eu já fiz um aniversário nesse Café e Jornal. Já fui. Grande bosta essa informação. Eu também já fui, é. Ela fez uma festa surpresa. E de repente ela vai pedir agora para o Bolsonaro, já que está entrando o Pix. Eu quero dizer a boiada aí, os alienados, os lunáticos. Nós vamos recadar. Tem que mandar essa coisa de 20 reais, é de 100 para cima. Por favor, você que fez 10 reais, 20. Não, mande de 100. Então faça outro, tá bom? O Bolsonaro está precisando. Ele não quer vender os imóveis dele, ele não quer vender o relógio, as joias que ele ganhou de presente. Ele não quer vender um terreno, né? Os 100, 100 mil, 85 mil mais 40, a Michelle e ele, 120 e poucos mil que eles ganham. Não dá para pagar nada, né? É assim, é muito pouco. Então vocês que são alienados, você que é um jumento, uma anta, por favor, não mande menos que 100 reais. Vocês têm que mandar. Bom, vamos rodar a pauta aí. Não, não, eu queria falar um negócio, né? Eu queria falar um negócio só sobre esse cara aí. Porque assim como o Abraham Weintraub, agora eles se colocam como inimigos do Bolsonaro. Começam a entregar os podres do Bolsonaro. Vem cá, vocês acham que todo mundo é idiota ou os idiotas foram vocês? Porque era completamente possível notar que o Bolsonaro era tudo isso que vocês dizem. E vocês nem estão falando a mentira. Mas vai dizer que quando vocês estavam lá puxando o saco do Bolsonaro, no caso do Weintraub sendo ministro e depois indo trabalhar em banco, ganhando em dólar, vocês não sabiam que o Bolsonaro era tudo isso, que a família dele era tudo isso. Vocês sabiam, vocês sabiam. Mas estava conveniente para vocês. Vocês imaginavam, no caso desse fudido aí, imaginavam que poderia capitalizar para virar vereador, deputado estadual, federal, sei lá. Não aconteceu nada. O Weintraub é a mesma coisa. Recebeu pouquíssimos votos. Teve um desempenho pior que o do Paulo Cobos para deputado. Então assim... Pior do que o do Roberto Boni. Não, aí também não. Não, aí também não. Mas assim, não me venha agora com essa postura de Pikachu surpreso para dizer que vocês perceberam só agora que o Bolsonaro é um lixo. Sempre foi um lixo. Assim como vocês. Mas vocês apoiavam porque tinham que ganhar em cima daquilo. Depois do rompimento, vocês ficam se fingindo de surpresos, se colocando como inimigos. Não. Vocês não enganam ninguém. Vocês podem ter se enganado. Mas vocês não nos enganam. Então...